Boa tarde, gente! E aí, tá tudo bem? Alô, rapaziada! Estamos aqui, tranquilos, pra falar de esporte. Que rodada no final de semana, torceu muito. O SBT Esporte hoje, você vai ver o que aconteceu no final de semana na rodada. Teve polêmica com aquela história do Varos, palmeiras estão naquela briga com a Federação Paulista de Futebol, brigando muito e tal. Ah, teve jogadores treinando no Burumbi, fazendo gols. E o Santos com o melhor resultado dos jogos até aqui. Olha só, tem brinde? Tem. Tem brinde também, então você fique ligadinho aqui com a gente. É só participar pelo nosso WhatsApp 18991437891. Nós vamos jogar juntos com você, é só. No apito do árbitro, Caio. E aí, Caio Esteves, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde pra você, pessoal de casa aí. Tudo certo, rodada boa do Paulista no final, mas tô vendo que você tá de amarelo aí. De amarelo, você sabe por quê? Protesto. Tá decepcionado também? Decepcionado. Hoje nós não vamos falar de seleção brasileira, viu, Caio? Não vamos falar de seleção brasileira, não dá pra falar de seleção brasileira. Empatar com o Panamá? Ah, me poupe, né? Mas você viu que a seleção, com esse time que tá aí, perdeu um pouco o interesse da gente? Você assistiu o jogo do Brasil? Eu vi, eu vi o jogo e fiquei igual a você. Mas inteiro? Vi, vi. Vi tudo? Ah, sim. No finalzinho, você dá aquela desanimada, vai pro celular, né? É, a gente vai... Mas vi pra depois até... Pro nosso trabalho, né? Pro nosso trabalho, exatamente. Pro nosso trabalho, verdade. Às vezes é árduo, às vezes é difícil. Eu vi alguns pedacinhos, assim, dei uma olhadinha. Primeiro tempo até que dei uma animadinha, né? Sim. Mas, rapaz, que time é esse que nós fomos arrumar, hein? Tem que melhorar. Melhorar muito. Senão vai entrar nessa Copa América aí só pra passar vergonha. Exatamente. Mas tem que melhorar e melhorar demais, demais a conta. Bom, terminou o empate, a partida de ida no Paulistão entre Novo Horizontino e Palmeiras na Casa do Tigre. Eu gosto desse time do Novo Horizontino. Pensa um cara que gosta sou eu. Por quê? Porque é um time que joga pra frente, né? E agora o time do Palmeiras recebe o Novo Horizontino no Pacaembu. Mas até lá a comissão técnica do Palmeiras precisa digerir um pouco esse impasse aí com a equipe do VAR. Vamos ver? Na primeira partida das quartas de final do Paulistão, Palmeiras e Novo Horizontino fizeram o primeiro tempo movimentado. Aos 38 minutos, Murilo Henrique arrisca de longe. Pras faz a defesa. Cléo Silva aproveitou o rebote e abriu o placar para o time da casa. Já na segunda etapa mais ágil, o Palmeiras foi pra cima do adversário. Pela primeira vez em jogos do Paulistão, o árbitro auxiliar de vídeo, o VAR, foi utilizado. A dúvida era se o jogador Antônio Carlos do Palmeiras teria utilizado a mão. Minutos depois, o juiz Rafael Claus pediu para ver a jogada e concedeu o pênalti a favor do Novo Horizontino, sob protesto do time adversário. Se você analisar, o árbitro já não tinha dado o lance, né? É o lance do pequeno quanto o grande. Ele foi obrigado a ver e ele viu que realmente tinha batido na mão. Se fosse ao contrário, de repente ele até tinha dado, já não precisava nem do VAR. Aos 25 minutos depois da falha de Felipe Pires, a bola sobra para Arthur Cabral, exteriante, no time Alviverde, marcar. Final de jogo, tudo igual. Novo Horizontino 1, Palmeiras 1. Esse é o terceiro encontro seguido em que os dois times se enfrentam. Mas a comissão técnica do Palmeiras questionou o gol do Tigre e o posicionamento do VAR. É nítido, pelos ângulos das televisões que transmitiram as partidas, que o jogador Murilo, do Novo Horizontino, ele já gira o seu corpo, ajeitando a bola com o braço direito e se beneficiando desse movimento para sua conclusão a gol. Ednilson Corona, presidente da comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol, negou qualquer erro e disse que nos dois lances a decisão foi justa. E aí, na sala, eles checaram, eles passaram por todas as imagens, inclusive pela imagem que aparece na televisão com o comentarista abordando a possível infração. Eles passaram por essa imagem, só que para eles essa imagem não era clara que a bola havia tocado no braço. E eles buscaram mais imagens e em outras duas imagens eles concluíram de forma clara que a bola não toca no braço e sim na barriga, próximo da costela aqui, e aí não há infração. Os dois times voltam a se enfrentar no Pacaembu na próxima terça-feira. Nós vamos ter um campo que permite mais velocidade, vamos ver como é que vamos adaptar a equipe, eu tenho que ter os cuidados que eu não sei se o Bruno Henrique vai suportar um segundo jogo que tem uma pequena lesão. Esperar para montar para terça-feira. Então ele sabe que no quarto, com certeza, nós também teremos a nossa ação e o nosso trabalho desenvolvido mesmo que lá. Vamos lá, Novo Horizontino, vamos lá, vamos lá. Eu acho que o jogo foi bonito. Digo mais para você, hein? Se o Fernando, no prazo, não pega o pênalti, a coisa poderia se complicar ainda mais para o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu achar um empatezinho, tudo certinho e tal, mas poderia ter complicado mais. Antes de você, só quero dizer o seguinte, essa história de VAR, nesse lance que eles estão reclamando, que é o gol do Novo Horizontino, tem uma imagem da Federação Paulista de Futebol que mostra nitidamente que não bateu na mão. E outra, foi um lance que não é muito para VAR, por isso que não se tem, não é verdade? Então eu acredito que o gol foi normal. Para mim foi normal. Eu acho que às vezes, Hernandes, até mesmo usando o VAR, existem lances de futebol que são inconclusivos. Você vê por uma imagem ele mostra uma coisa, por outra ele mostra outra coisa. Nesse caso do Murilo, do domínio dele, na imagem que a FPF divulga, mostra que não bate. Mas a gente ouve o palmeirense falando que de outro ângulo, parece que ela pega e resvala no braço. Independente de ter sido mão ou não, depende do quê? Da interpretação do VAR, independentemente de a imagem estar mostrando uma coisa ou outra. Como eu te falei, é inconclusivo nesse caso. Então o que o VAR decidiu, o que a arbitragem decidiu, é o que tem que ser marcado. Acho que a gente tem que respeitar, acima de tudo, a arbitragem. E tentar... O Palmeiras, independente do gol, ele não jogou bem a partida. Foi um time que faltou muito volume de jogo, não conseguiu justamente pelo campo pesado que o Felipe Ponta falou. Acho que o Palmeiras precisa buscar o resultado no futebol e esquecer um pouco de VAR. Aí a gente viu redes sociais, o Palmeiras no Twitter brigando. Acho que esse não é o caminho. Eu concordo sim em reclamar, em mostrar o lance várias vezes, mas como eu disse, existem lances que mesmo para a imagem são inconclusivos. Eu acho que julgar não é certo. Verdade. E o empate, eu acho que ficou de bom tamanho para o Palmeiras. Ficou de bom tamanho. Ficou de bom tamanho. Como você falou do pênalti, né? Pênalti também. Bom, mas agora vamos ver o jogo na volta, né? O jogo de volta lá, onde o Palmeiras tem tudo para decidir. Vai decidir dentro de casa agora o Novo Zontino. Se jogar da maneira que jogou, pode ter certeza que vai dar muito trabalho para o Palmeiras. É um bom time. Não vai ser fácil. Bom, em jogo no Pacaembu, na noite de sábado, o meu peixe conseguiu o melhor resultado dos confrontos das quartas de final. Sabia? O Santos venceu por 2 a 0. Então nós vamos agora para os gols. Vamos ver. O Carlos Sanches bateu a falta. Vamos ver nesse primeiro lance aí. O Carlos Sanches bateu a falta. Ele entrou direto, direto, direto. Quer dizer, o goleiro não foi na bola, o zagueiro não foi, ninguém foi. Olha só. Ele bateu, pode ver que ela não toca em ninguém e foi direto para as redes. 1 a 0. Essa jogada anterior foi uma falha de saída de bola do time do RB. E agora, esse toque do Copete, ele rolou e a bola foi no cantinho. Um belo gol também. Um belo gol do Pituca. Do Pituca. Então eu digo o seguinte, eu esperava um pouco mais o RB. Eu particularmente esperava um pouco mais. Achava que o RB jogaria um pouco melhor. Mas pecou muito na saída de bola. Por duas ou três oportunidades, acabou entregando o ouro. Então já já nós vamos comentar mais sobre isso aqui. Agora nós vamos ver os gols de domingo. Vamos lá para os gols de domingo? Pode rodar. O jovem Igor Gomes foi o nome do jogo. Depois de uma pela troca de passes, bateu de primeira e fez o primeiro dele com a camisa profissional do tricolor. Um golaço. Igor Gomes ainda aproveitou uma sobra na área e marcou o segundo. O Ituano foi para cima nos minutos finais. Morato fez de cabeça, deixando o confronto aberto para o segundo jogo. 2 a 1. Em Araraquara, o Corinthians enfrentou a ferroviária e passou o sufoco. O time da casa abriu o placar com o lateral direito Diogo Matheus. Ele acertou um belo chute de fora da área. Busta gol, entrou no segundo tempo e empatou. Sem jogar desde o começo do mês por conta de uma lesão no joelho, o atacante fez o oitavo dele na temporada. É o artilheiro absoluto do timão no ano. A vaga para a semifinal ficou para ser definida em Itaquera. Pois é, gente. Olha, eu não sei como é que você viu esses dois jogos, que esses foram os jogos do domingo, mas eu quero dizer uma coisa para você, viu? Esse menino de São Paulo, o cara estreia... Estreia... Brilhante. Brilhante. Fazendo dois gols, o primeiro com uma categoria, Caio. Ele bateu impecável. Saltou antes da bola. Antes da bola. É jogador que sabe o tempo da bola, né? Exatamente. Então foi fantástico, rapaz. Muito bem mesmo. E o outro, sem dúvida alguma, também foi bonito. Foi um rebote, mas também foi bonito, né? Sim. O resultado dos jogos de ida, dá para a gente conferir no telão aí. Vamos lá? Os resultados? Olha aí, Santos 2, RB Brasil 0, Novo Horizontino 1, Palmeiras 0, Corinthians 1, Ferroviária 1, São Paulo 2, Ituano 0. São Paulo e Santos venceram. Palmeiras e Corinthians empataram. Esse é o resultado dos jogos de ida. Voltando a falar do jogo, o menino é bom, hein? É, Hernandes. Só começar pelo Santos, que a gente mostrou os gols aí. Eu gostei do jogo. Achou o jogo bem... bem... um lado para o outro. Ataque para os dois lados. O Vanderlei salvou, acho que duas bolas do Red Bull que foram bem perigosas. Mas acho que dá um choque de realidade no Red Bull, né? O resultado desse, você já mostra que já é outro campeonato, onde a história é diferente, não é um negócio ali de pontos corridos, já é mata-mata, a camisa já... Esse negócio de falar que camisa pesa no futebol de hoje, você vê tanto resultado, eu acho que é um pouco forçado. Mas o Santos tem um time muito bom, né? E eu acho que o resultado falou mais alto ali. Acho que o Santos tem tudo para conseguir a vaga, apesar do Red Bull ser um ótimo time também. É, o que eu acho é o seguinte, o Santos, a gente percebe que o time do Santos, quando ele está completinho, por exemplo, hoje faltou muito o Derlis Gonzalez. Se o Derlis estivesse ali, pode ter certeza que o Sacha corre e tal, mas o Derlis é mais objetivo. Então, eu acho que, por esse motivo, o Santos poderia ter, com o Derlis, com o Evo e Soteudo, talvez um ataque melhor, um ataque mais perigoso. Não teve e, de qualquer forma, conseguiu ganhar por 2x0. Mas a falha ontem foi mais na defesa do Red Bull. Do Red Bull, né? É, muito mais na defesa deles. O melhor resultado do Mata, né? Acho que é o time que vai mais tranquilo, apesar de enfrentar, na minha visão, pelo menos, o melhor time dos, que não são os quatro grandes, conseguiu o melhor resultado, eu acho que vai mais tranquilo para o jogo de volta agora. Tá, e do São Paulo, você falou, resultado, não podia ter tomado aquele golzinho no final, né? É, o gol fez diferença, mas eu acho assim, como a gente falou, é outro campeonato, né? E acho que isso é legal, a gente até tinha falado aqui durante a semana, que o São Paulo precisava se provar nessa outra fase do campeonato. E fez isso ontem. Então, pode ser que o São Paulo se reergue agora de uma maneira diferente do que vinha jogando antes. Acho que pode ser que ganhe força, o Igor Gomes, que está até sendo comparado com o Kaká e tudo mais, da base, é um atleta que chegou no São Paulo com 14 anos, e é monitorado, é bem cuidado desde sempre pelo São Paulo. Eu acho que a escalação do Mancini ontem foi legal por ele justamente apostar nesses jovens, né? Acho que fez a diferença. E o Corinthians jogou muito mal, dependendo do Gustavo, né? O Gustavo fez a diferença ali para o Corinthians, que fez uma partida ruim, e mais uma vez, a estrela do moleque está demais, né? Está demais. Acabou fazendo o gol no finalzinho lá, né? Um gol meio achadinho, aos 43 minutos. Mas isso é Corinthians, o Corinthians é isso que eu falo para você, você é corinthiano e sabe disso. É aquela história, né? É 1x0, 1x1. É clínico, é cirúrgico, né? É por pílulas. Toma uma hoje que você ganha o jogo. Vai lá, toma, ganha o jogo. Mais ou menos é por pílulas. Vem dessa forma. Bom, deixa eu convidar aqui o meu amigo, Aparecido Saraiva. Sido Saraiva, vem para cá, Sido. Para a gente mostrar aqui na tela como vai. Está tudo bem, Sido? Tudo bem? Pode usar esse microfone de mão seu aí. Só para a gente falar. A gente tem um recado especial para falar aqui hoje no SBT Esporte, gente, que o Sido sempre está inovando. Ele está trazendo para a gente hoje uma novidade ecológica. Eu quero saber como é que é isso. É, como que você diz, né, Hernandes? Nós não paramos, né? Todo dia atrás de novidade. E é uma novidade que a White Cream trouxe para a nossa região aqui, que é o mictório ecológico. Que esse mictório, hoje, você economiza água. Nós temos que pensar no futuro. O futuro é tudo para a nossa população. E o meio ambiente, hoje, agradece com essa situação, que é a economia na água. O mictório ecológico não se usa água e não fica com cheiro de urina. Como é que é? Não usa... Você usa o mictório, mas a gente está vendo isso aqui. Exatamente. Não usa água. Não usa água mais. Tá. Pode acompanhar as instalações, toda tirada, onde tinha água, hoje não tem mais. Não tem mais água. Não tem mais água. Não se usa mais água. E o odor da urina, como é que fica? Não fica mais o odor também da urina. É uma novidade no mercado que a gente trouxe. Olha só, gente. Então, a gente tem que apostar, realmente, em produtos desta forma, né? Desses produtos. Então, se você quer investir aí na sua empresa, de repente, no seu bar, no seu restaurante, ou qualquer empresa que tenha mictório, mude hoje mesmo. Mude hoje mesmo, tá? A gente tem que apostar em produtos que realmente protejam o meio ambiente. Em Araçatuba, você encontra o mictório ecológico da White Clean, na aderida José Ferreira Batista, 3037, no Jardim Ipanema. Em Araçatuba, os telefones estão na sua tela, 183621 7597. Vou repetir, 183621 7597. É o mictório ecológico White Clean. Muito obrigado, Cido. Eu que te agradeço, Hernandes. Um grande abraço pra você também. Pra você também. Falou. Tá aí. Essa é uma novidade incrível. E agora, nós vamos pro intervalinho comercial. Depois, galera, a gente vai entregar a camisa do Rio Preto pro ganhador. Já, já, o Tiago vai estar aqui. Daqui a pouquinho. Salve o Silvalta, galera. Essa semana, nós vamos entregar... Todo mundo quer saber o brinde da semana, né, Caio? Qual que é o brinde da semana? Ó, nós vamos entregar aqui um livro super legal, que é o livro dos clássicos entre Rio Preto e América. Um grande clássico do interior. Então, tem toda a história. Os autores aí, por gentileza, do livro... Os autores são Milton Rodrigues e Vinícius de Paula. Milton Rodrigues e Vinícius de Paula. Muito legal o livro de vocês. E nós vamos sortear essa semana. Alô, torcedor de São José do Rio Preto. Você está vendo a gente. Esse livro é importante. Conta toda a história. Se você é apaixonado pelo América ou pelo Rio Preto, esse livro vai contar toda a história dos derbies. Isso é importante. Você vê que o Rio Preto está fazendo 100 anos esse ano. É, o Jacarei. Então, manda pra cá uma mensagem usando SBT Esportes. Você coloca lá SBT Esportes e aí cria uma frase legal pro SBT Esportes. Só isso. Manda pra gente pelo WhatsApp, pelo 1891-91437891. Tá? Você manda pra gente. Acabou. A frase mais criativa aqui vai levar esse livro bonito. Eu estava dando uma olhadinha aí, rapaz. Umas histórias interessantes. A gente estava olhando a redação muito legal. Umas histórias interessantes, né? Aí você fica... Aquela saudade que a gente tem dos jogadores do passado. Você vê cada jogador aí que eu vou te contar. Os caras eram feras. O próprio Rio Preto, né? Disputando a elite, né? Hernandes. Aqui mostra os clássicos, mas a gente tem a lembrança do Rio Preto brigando com grandes paulistas, né? Fazendo jogos bem legais lá em Rio Preto. Ou América, perdão. E acho que é legal esse clássico entre o Jacaré e o Diabo Rubro. É histórico, né? E a gente vê jogadores aí que hoje estariam na Seleção Brasileira, viu? Exatamente. É que naquela época... Jogavam demais. Naquela época eu não dava, né? Hoje, com a amarelinha que está aí, qualquer um desses aí jogava na Seleção Brasileira tranquilo. Está chegando aqui com a gente? Como vai? Tudo bem? Olha lá para as câmeras. Eu quero que você coloque... Olha, primeiro eu vou te entregar essa camisa bonita. Gostou? Linda, né, cara? Olha só. Você sabe que é do centenário, dos 100 anos. Esse é o Tiago Tetê. Que clube que você joga aqui na cidade? Sou do Atlântico City. Lá do Atlântico, lá, né? Tem um time da periferia lá. Ah, legal. Nós disputamos o campeonato. Encosta bem o microfone aí para você falar isso. Então, nós temos um time lá do Atlântico City, lá do bairro Atlântico, lá. E nós disputamos os campeonatinhos da região, de Ibirigui, já disputamos o Ibirigui, como é que é o time? Ganha, perde? Ganha mais que perde ou perde mais que ganha? Mais que perde. Ganha mais que perde? E hoje nós disputamos lá na CPFL, lá. A torcida está convidada, lá, quem quiser prestigiar lá, nós, lá, às 7h30, lá na CPFL, lá no Atlântico mesmo. Beleza, garoto, beleza. Coloca a camisa, que eu quero ver você com essa camisa aqui. Eu seguro o microfone para você. Vai lá. Vamos embora. Coloca essa camisa bonita do Rio Preto. Alô, pessoal de Rio Preto, muito obrigado aí, viu? Esse time maravilhoso. Olha lá, cara. Você ficou todo elegante ali. Dá para jogar. Você está pronto, já pode entrar em campo, né, cara? Já até deixou o escudo. Se quiser convidar eu lá para um jogo amistoso lá, que eu vou para e vai. Não tem problema, né? Tem a foto que ele mandou? Deixa eu ver a foto aqui que ele mandou. Tem a foto aí? Vamos ver se tem a foto aí. Olha lá a foto que você mandou. Então. Rapaz, cara, você estava no Grubi nesse dia? Que jogo que você foi assistindo? Eu fui do São Paulo e Vasco. O São Paulo começou a ganhar de 1 a 0. Aí depois o Vasco empatou. No finalzinho, o Teles lá fez o gol da vitória. E eu fui numa fase boa. São Paulo. São Paulo. Você é São Paulo. São Tricolor fanático. Minha mãe faleceu esses dias aí. Ela era fanática muito. E ela ia vários jogos. Ela morava em São Paulo lá. Ela não perdia um jogo. E você aproveitou e foi também? Não, eu aproveitei. Eu já fui umas quatro vezes. É bom. Que bom. Obrigado, Tiago. Tudo de bom para você. Viu? Aproveita essa camisa, cara. Pode desfilar porque ela é bonita demais. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Está aí. Valeu. Você pode participar. Sabe que você pode participar. Deve participar aqui. Agora, para ganhar esse livro. Deixa eu pegar o livro aqui. Obrigado. Isso. Esse livro dos jornalistas Milton Rodrigues e Vinícius de Paula. Livro legal. Agora, a gente vem para o telão para a gente ver os resultados e os horários e locais dos jogos de volta. Porque você sabe que a rodada começou no sábado, sábado e domingo, mas terça e quarta tem mais. Vamos lá? Olha aí. Terça-feira, oito da noite, RB Brasil e Santos. Dá a sua opinião aí, Caio. Eu acho que o Santos passa, mas acho que o RB vai endurecer esse jogo. Não sei se consegue fazer dois gols de diferença. Acho que é muito difícil para o RB, mas acho que não vai ser jogo fácil para o Santos. Para vencer o jogo. Até passa, segundo a sua opinião, mas não vai ser fácil. Mas não vai ser jogo fácil. Tá. Então vamos para o outro. Palmeiras e Novo Horizontino, na terça, Pacaembu, nove da noite. Jogo difícil. Palmeiras enfrenta um time que vai para cima, que não tem medo de jogar fora de casa. Mas eu acho que é amplo favorito. Eu apostaria com certeza no Palmeiras, mas é um dos jogos que eu acredito que pode ter surpresa. Existe a possibilidade. Se tiver uma surpresa, você acha que pode ser esse jogo? Eu acho que sim. Pelo empate e tudo mais. Tá bom, tá bom. Corinthians e Ferroviário. O teu time enfrentando a Ferroviário. Empate lá, um a um. E agora o jogo na Arena Corinthians. O Corinthians em casa é muito forte, como em qualquer clube. A gente viu exemplos até da Sul-Ambricana. O Corinthians realmente tem muita força dentro de casa. Mas não pode jogar o jogo que jogou igual ontem. Jogou muito mal ontem e precisa fazer o resultado lá. Eu acredito que o gol Gustavo, o Corinthians vence também e passa de fase. Agora, a gente falava aqui do São Paulo, que não está nessa fase tão boa, né? Então, quando nós comentamos aqui na sexta-feira, a gente fala, ah, o São Paulo enfrenta o Ituano, Ituano e tal. Mas venceu 2x1. Até convenceu pelo resultado do jogo. Até convenceu. E agora faz o jogo lá no Novelha e Júnior. Lá em Itu. O que você acha disso? Esse jogo é difícil, Hernandes. A gente saber porque, assim, o São Paulo pode entrar com a mesma pegada que entrou ontem no jogo ou pode entrar como o velho São Paulo da fase de grupos. Se entrar como o velho São Paulo, o Ituano pode fazer o resultado. Agora, se jogar igual ontem, com a molecada correndo, o time com vontade, a torcida apoiando, que foi bem importante também ontem para o jogo do São Paulo, o São Paulo vence. Eu imagino que até consiga uma vitória fora de casa e passa de fase. Eu acho que a tendência é que os quatro grandes passem, Hernandes. A gente, pelos resultados da primeira fase, eu acredito que a tendência é essa. Mas vamos ver, né? Tem time que gosta de aprontar no Paulista. Eu acho que sempre tem alguém que apronta, né? Tem alguém que apronta. Não dá. O que você está dizendo aí realmente é uma realidade. De repente, pode ser o Novo Horizontino, aprontar para cima do Palmeiras. Até o RB Brasil pode aprontar em cima do Santos. É que o RB Brasil ficou um pouco mais difícil. Porque você sai perdendo de 2 a 0, a situação complica mais. E o Ituano-São Paulo vai ser um jogo muito aberto, mas o São Paulo, para mim, jogou muito ontem. Acho que o gol do Ituano, que causa essa impressão do São Paulo ainda correr algum perigo no jogo da volta, né? O Ituano joga muito bem dentro de casa. Tem o Martinelli, que tem acho que 7 gols no Paulista, que é um jovem de 17 anos, está fazendo muito gol, está jogando muito bem. Revelação até do Paulista. Não dá para a gente subestimar um time que chega numa fase 10, que é campeão paulista, inclusive, e que chega com um gol de diferença só, por mais que o São Paulo tenha uma camisa muito mais pesada. Então, vamos ver o que vai dar. Mas eu acredito que o São Paulo, se entrar com a pegada de ontem, vence o jogo e passe de fase. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. A gente tem que sempre acreditar nas equipes que estão disputando. Porque, na verdade, o que aconteceu? Nós tivemos, no final de semana, o primeiro tempo, vamos dizer assim, né? O primeiro tempo. Agora, não, vamos para o segundo tempo. Exatamente. Se o Santos ainda ganhou 2x0, mas nós temos 90 minutos pela frente. Todos os clubes aí têm 90 minutos pela frente. Então, não dá para a gente desenhar isso. Mas, de qualquer forma, vai ser uma parada muito gostosa para a gente ver, para a gente curtir na terça. E depois, tudo aqui no SBT Esporte. Com certeza. Segura um pouquinho para mim aí, só vou dar um recadinho aqui dos meus amigos que eu sempre gosto de falar. E é importante a gente falar para você que está construindo, para você que está reformando, da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista, que está completando 40 anos e que tem um recado especial para você, que, de repente, está construindo ou reformando a sua casa ou seu salão comercial. É muito importante ter um profissional credenciado do CREA para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, AART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal do CREA, www.creasp.org.br ou www.iaanap.com.br Profissional especialista, gente, é sinônimo de segurança para a sua obra e muita tranquilidade para você, ok? Agora eu venho aqui para uma notícia, Caio. Essa notícia aqui, rapaz, pegou a gente de surpresa. Movimentou os bastidores aí. Movimentou os bastidores esportivos, né? Essa semana vai render muito. Vai render muito. Parece que o Red Bull vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Não do jeito que a gente imaginava. Após a derrota de ontem, de ontem não, do sábado, o presidente do Bragantino, o Marquinho Chedi, em entrevista para a Rádio 102 FM de Bragança, ele confirmou o seguinte. As soldagens que vem recebendo do Red Bull. O time de Bragança deverá fazer uma parceria de cogestão com a empresa de bebidas, parecido com aquela que foi feita, você se lembra, do Palmeiras, da Parmalat. O acordo deverá render uma nova arena e um centro de treinamento, além de promessa de 35 a 45 milhões de investimentos no time. Faltam apenas detalhes para que esse acordo seja firmado. Vamos aqui para o telão para a gente acompanhar isso. O Bragantino está numa encruzilhada. Ou ele vai ser um time pequeno e depois desaparecer, ou vai ser um grande time. E essa oportunidade que nós estamos tentando vir a bizar é única. Eu não posso chegar para a cidade, como eu já disse na entrevista, e cobrar do torcedor dinheiro. Vamos soltar um plano leão, um plano disso, um plano daquilo. Vamos chamar as empresas para comprar ingresso. Não vira mais isso e não podemos sacrificar o torcedor e a cidade. Nós temos que dar satisfação para o torcedor com um bom time. É, está aí a declaração do Marquinhos Chedi. Só para corrigir, o jogo foi ontem mesmo. Eu disse aqui que foi no sábado, mas não foi. O jogo foi ontem. Me diz uma coisa, e aí? O que você acha disso? É uma boa? Acho que assim, existem os dois lados da moeda. O primeiro é o lado financeiro, que no futebol hoje fala mais alto. Realmente, os funcionários, não só jogadores, mas a comissão técnica, do cozinheiro até o presidente, tem salários para receber e precisam pagar suas contas. A outra questão é a questão do futebol mesmo, de torcida. Em Campinas, qual é a torcida do Red Bull? A gente não sabe. Então, a gente tem que avaliar o que é melhor. Eu imagino que nesse momento para o Bragantino seja melhor. Vamos ver o que vem. E o Red Bull ganha uma vaga na Série B que vinha tentando antes. Há muito tempo vem tentando, aliás, de uma forma diferente. É uma maneira do Red Bull chegar na Série B do Campeonato Brasileiro, coisa que eles estão tentando há tempo. Vamos ver o que vai vir. É uma maneira que ele... Tomara, tomara que reforce bem o Bragantino, que faça um timaço. Red Bull, Bragança, estavam falando alguma coisa assim. Ficaria bacana, ficaria bacana. Vamos embora, né? Agora. A Bíria Filizola está chegando com o SBT e você. Muito obrigado para você que esteve com a gente até agora. E amanhã tem mais. A gente vai falar da rodada de amanhã que está linda no Campeonato Paulista. E seleção também amanhã. Boa semana, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho